O Ministério da Saúde anunciou investimentos de R$ 233 milhões para ampliação do Programa Saúde da Família. Serão credenciadas 10 mil novas equipes e serviços em mais de mil municípios em todo o país. O principal objetivo do Saúde na Família é resolver os problemas de saúde mais comuns da população. Segundo o Ministério da Saúde, esse investimento no programa deve ampliar e melhorar o atendimento com mais consultas, exames e medicamentos. Quando colocamos na estrutura do Ministério da Saúde pela primeira vez uma Secretaria de Atenção Primária, de Atenção Básica, é para que os secretários municipais saibam dentro do Ministério da Saúde qual é o ponto de referência de nós gerarmos uma política para a atenção primária de qualidade. Era preciso dar mais capacidade de decisão e liberdade organizacional para as prefeituras e para os secretários municipais. Por isso vocês receberam mais duas modalidades, 60 horas e 75 horas. Para isso vocês receberam a possibilidade de não só três ou quatro equipes por unidade, mas até seis, para vocês ganharem capacidade de organização e resolutividade.